e aí pessoal e aí a máquina aí ó é uma daga e com menos âmbito meu é feita de aço carbono fosfatizada o cabo com duas madeiras e a caramba da violeta aí e maracatear maracatear tá boa corta dois lados muito boa de corte vai acompanhada com a bainha e aí é isso aí pessoal uma belezinha olha aí pessoal uma boi também ó espelhada tem uma digital aqui em dois dedos ela é bem espelhada peguei na lâmina dela ficou a digital aí ela ficou a digital aqui mas é uma faca bem espelhada guarda em latão cabe a caramba da violeta uma faca excelente boa faca boa de corte vai acompanhada também com a bainha acompanhada com a bainha é isso aí pessoal uma belezinha pronta aí também olha aí pessoal tem mais essa churrasca aqui também bem espelhada bem espelhada tem alguma alguma noisinha dela aí é só um pouquinho de óleo e não cabe a cabeça que se o nome da madeira agora é uma maneira tem uma lista que se o nome da madeira agora é uma boa de ar-sinóquio a boi também é de ar-sinóquio tá pessoal claro que eu tô fazendo espelhada tudo é ar-sinóquio a faca minha carbono tô fazendo tudo bem contratizado excelente faca churrasca muito boa essa aqui não acompanha a bainha aí eu vou ver se o cliente quer uma caixinha ou quer a bainha é isso aí é só uma belezinha da semana aí pessoal tá marcado minha digital que eu peguei na lâmina dela aí mas tá um espelho donado boa toda e aí pessoal aí tem mais essa pequenininha aqui ó e o cabo dela é coro trançado é essa aqui foi um pedido de um amigo meu pedido fazer uma facinha para ele que não queria de couro e aqui é pequenininha mas muito boa faquinha aqui ficou gostosinho de segurar a facinha também boa de corte essa aqui acompanha uma bainhazinha a bainhazinha dela tem mais ou menos da cor do se vê de bola essa daí só a da semana que tá pessoal e e e